Foi assim de repente, bem diferente Certo é o que aconteceu Há cem no martins, num sorriso na pista Por mais tudo isso mexeu Perfeita no ato, linda de fato Louca, de um jeito só sei eu Domingo meu palco agora, um palhaço sou eu Domingo meu palco agora, um palhaço sou eu Você me pega de lado Me volte, me arranca um pedaço E brinca, suspira e reclama Complica e não diz que me ama Arruma, você me pega do carro Me morde, me arranca um pedaço E brinca, suspira e reclama Complica e não diz que me ama Louca, mente louca, beija minha boca Me rendo, meu mundo é seu Estremece minha alma, de pé pra tua palma Se eu te adeus Perfeita no ato, linda de fato Louca, de um jeito só sei eu Domingo meu palco agora, um palhaço sou eu Domingo meu palco agora, um palhaço sou eu Aqui você me pega de lado E se faz todo o meu penteado E brinca, suspira e reclama Complica e não diz que me ama Aqui você me pega do carro Me morde, me arranca um pedaço E brinca e suspeita e reclama Complica e não diz que me ama